Um repente de emoção Disparou o meu coração O teu recado é pra mim E é de ti que eu gosto Não falto ao teu rendezvous Seis da tarde é um banco de jardim Ah, 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 ah Puxa-me logo a sonhar Podes só te imaginar Nós os dois num banco de jardim De jardim O seu instante O meu amor E o amor Como se esse amor De repente Você também Um bem Ao meu dispor Quantos destinos se juntam assim? Quantos romances se acendem assim? Ao cair da tarde Num banco de jardim O meu amor O meu amor E a lua subiu E a lua subiu E a lua subiu E a lua subiu Desfiz a minha ilusão E gravei no coração A canivete no banco de jardim E a solidão nesse instante Foi a minha canção do amor Como se esse amor novamente Posse um estranho, um desertor Quantos destinos se cruzam assim Quantos romances se acabam assim Ao cair da tarde num banco De jardim Ah, ah 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 oh ah 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 Obrigado.